Boa noite! Olha eu aqui ao normal. Eu tcharam! Vou abrir a live hoje botando um topinho. Olha só como eu vou ficar jovem com esta franja. Ai, maravilhosa! Com este comprimento de cabelo. Olha que lindo! Tcharam! Topinho! Ai, vamos dar uma incrementada. Vamos botar uma tiara. Olha! Sabe, dona? As tiaras exclusivas, né? Que são bordadas à mão. Olha que perfeição. Deixa eu dar uma rápida pincelada aqui. Olha que lindas. Olha que lindas. Todas elas têm o nome de países ali da Europa. Maravilhosos. Já contei aqui a história de cada uma delas. Tem mais, tem muito mais. Aí posso colocar uma tiara, né? Para fazer uma composição diferente. Posso daqui a pouco fazer este aqui. Ai, olha que lindo! Nossos passadores maravilhosos. A gente tem uma infinidade de passadores, de brilhos. Para dar um... Olha que lindo! Ai, daí tu coloca ali um passador bem chique assim. E esse cabelo em dia, hidratado, maravilhoso, com franja, com volume. Ai, linda! Olha aqui outros também que a gente tem lá nas lojas. Todas as lojas, tá? Olha que lindo este aqui para fazer penteado. E eu fiz e coloquei aí nas minhas redes sociais. Deixa eu mostrar só mais alguns aqui que eu vou me exibir. Olha que lindo! Maravilhosa! 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 Adoro, bonita! Adoro! Boa noite! Abrindo a live para deixar vocês mais maravilhosos ainda. Mostrei uma dica muito fácil e muito necessária na nossa penteadeira. Não vou dizer o armário. Na nossa penteadeira que é o topo. Topo a gente tem inúmeros tipos. Eu já fiz lives falando do topo. Eu nunca consigo fazer uma live com todos eles porque são muitos. e aí a gente consegue mudar o estilo rapidamente. Olha que show! Aqui eu tenho franja, aqui eu tenho volume de cabelo, comprimento. Eu tenho tudo. Vou tirar para mostrar para vocês. Na live aqui a gente faz tudo. A gente põe, a gente tira, a gente inventa e... Olha que lindo! Ai que maravilha! Olha só! Aqui eu tenho os meus 47 anos. Aí eu põe o topinho, eu fico com 35. Olha! 35! E aí eu faço um rabão. Vou mostrar o rabão hoje aqui. E aí eu fico com o quê? 29. É, mais ou menos isso. Tapo bem aqui, as ruguinhas, tudo. Ninguém vê nada. Os cílios para os X. Maravilha! Maravilha! Boa noite! Essa live de hoje é para fazer um lançamento maravilhoso da nossa linha Charmé da HD Culture. Eu vou falar dele ainda aqui, explicar, mostrar. Mas deixa eu iniciar falando desse topo. Esse topo aqui eu uso muito, eu faço rabinho de cabelo com ele. Aqui tem outras cores, outros tons, loiro com raiz escura. E lá no site, quem quiser acessar, é este aqui. É o topo com franja. E tem todas as tonalidades e as cores nas lojas. Vocês podem chamar pelo WhatsApp, que atrás de mim está o valor. E também está os contatos dos WhatsApps de Porto Alegre. Depois vai aparecer São Paulo e depois vai aparecer Rio. As nossas três lojas físicas e as consultoras é que respondem direitinho para vocês. Deixa eu ver se eu coloco, se eu fico mais para trás. Eu acho que é melhor. Tá bom? Bom, na live de hoje eu vou mostrar para vocês, é claro, o lançamento. Mas também vou mostrar perucas, vou fazer troca-troca. Porque é necessário. As famosas estão usando muito agora o rabo de cavalo. Até vou botar mais aqui em cima para mostrar. Hoje eu inverti, eu vou começar com o aplique e depois eu vou na peruca. O rabo de cavalo longo. E a gente vê muito, muito, muito a nossa maravilhosa cincrentona, agora que fez aniversário, a Ivete Sangalo. E a Ivete usa rabos longos. Mas a gente viu todo mundo. A Tata Werneck também está usando. Ela tem um corte curto. A Júlia até cortou um chanelzinho curto. E eu vou mostrar uma peruca daquele corte, que é super moda agora, super tendência. E aí elas diversificam com o rabo de cavalo. E aí também pode usar um topo como esse que eu mostrei. O chanel curto, ele é muito sofisticado e ele é muito jovem. Ele remete muito isso. Só que ele fica engessado. Tu fica engessado naquele comprimento de cabelo. Então o que a gente faz? A gente usa os acessórios. E aí eu vou mostrar pra vocês o rabo de cavalo de 60 centímetros de comprimento. Quem não conhece a nossa linha, a gente tem uma infinidade de comprimentos de rabo de cavalo. Curto, médio, longo, liso, frisado, ondulado. De tudo que vocês podem imaginar pra todos os comprimentos de cabelo. Se tu tem o cabelo bem curtinho, não tem problema. Tem um aplique que prende super fácil no teu cabelo. Pra isso, é legal vocês visitarem as lojas, conversarem com as consultoras pelo WhatsApp. Porque elas têm toda a expertise, vão te mostrar foto, vão te mostrar vídeo, vão te dar todas as dicas. E também visitar o nosso site, que ali também tem alguns produtos com vídeo. Mas tem as fotos e vocês vão ver uma infinidade de opções que a gente oferece, que a HD tem. Com exclusividade no Brasil, as melhores marcas do mundo. A gente tem distribuição exclusiva. E quando eu falo em um desses produtos, eu falo de muita qualidade. De uma aparência muito natural, mas com uma grande vantagem de que ele pesa um terço em relação ao cabelo humano. Então, ele é muito leve, ele não vai pesar, não vai tensionar o teu fio. Da mesma forma, ele é muito natural, né? Tu pode lavar, eu vou mostrar todos os produtos que a gente tem na nossa linha aqui. Pode fazer escova, e vai se manter igual. E o valor é muito mais acessível, o que torna muito mais fácil pra ti trocar o teu estilo instantaneamente. Mas olha só. Eu adoro. Eu tenho os rabos de cavalo um do lado, daí eu aliso, daí eu faço e aconteço. Eu gosto disso aí, dependendo da ocasião, assim, se eu quero parecer bem, bem jovem. Ou uma peruca longa, ou então um rabo de cavalo como esse. Não que eu queira enganar ou esconder a minha idade longe disso. Mas, às vezes, a gente quer, né, causar. E aí, tu olha a Ivete Sangalo, a Tavanec, todas essas globais maravilhosas. E aí, tu também quer. Olha só. Um luxo, né? Divino. Muito fácil bater cabelo com esse cabelão aqui. Tem todas as formalidades que vocês podem chamar nas consultoras e ver no site também. É fácil de casar a cor, vocês não precisam se preocupar e nem achar que isso aí é um... Não. É super simples, porque todas essas tonalidades, elas retratam exatamente a cor do cabelo humano. Com mechas, sem mechas, como é que ele é, como é que ele se comporta, se usa mecha cinza. Por isso que eu falo que, ah, esse aqui é o tom champanhe, porque ele justamente é muito próximo. Então, a gente consegue ter essa facilidade aí pra mostrar pra vocês. E casar exatamente com a cor do cabelo, tá? Então, comecei pelos apliques hoje. Mas aí também eu vou falar mais um aplique, tá? Só mais um aplique de Papaz Comperu. A gente tem promoção, a gente tem lançamento, a gente tem convite, a gente tem tudo. Eu ando sempre com uma bolsinha como essa aqui, ó. Da HD. Que vocês ganham quando vocês adquirem algum dos produtos. E essa aqui é uma que eu usei agora, até no domingo eu coloquei, postei. Olha só. É o meu coquinho. Tá todo... Deixa eu pentear ele. E aí, tu tá ali, dia a dia, enfim, né? O cabelo às vezes nem tá lavado, enfim, sabe como é que é? Essa correria. Aí tu tá com o teu rabinho, vem com um coquinho como esse aqui que a gente oferece. Até a Júlia nem vai colocar o valor ali atrás, porque eu peguei meu saquinho ali agora e disse, Ah, eu vou mostrar esse aqui. E aí, tu já tá linda, maravilhosa, tá? Pra finalizar, eu tô usando a tiara, que aí eu puxo meu cabelinho e olha que luxo que fica com uma roupa assim como essa, uma lisa, né? Olha que lindo que fica, um casaco. Aqui no sul tá tão frio, tão frio, tão frio. A gente tá usando pele. Gente, com isso aqui fica maravilhoso. Posso puxar mais aqui, pra frente, enfim, o luxo. Essa aqui é uma das tiaras da linha da HD Culture. E olha que linda que é a pedraria. São todas exclusivas, todas bordadas à mão. Tem a nossa marca aqui. E aí, vocês vão encontrar nas lojas e no site. Nas lojas vocês vão encontrar uma variedade maior, porque nem sempre a gente consegue atualizar o site com todas elas. Mas vocês vão encontrar. Mas deixa eu colocar uma peruca pra poder falar pra vocês. Tem uma moralzinha aqui, né? Porque daí eu ponho a peruca e já fico mais arrumadinha. Deixa eu guardar aqui nessa câmera. E aí eu posso falar pra vocês do nosso lançamento. E do nosso convite também. Aí eu vou começar por uma grisalha. Pra quem tá fazendo a transição na cor do cabelo, Ou quem gosta de cabelo grisalho, Ou quem tem cabelo grisalho, E quer ter um cabelo em dia, arrumado, escovado, com volume, Perfeito e impecável. Modelinho. Vou mostrar o modelo. Esse aqui é o modelo Flirt Alert. Eu tô numa fase meio ondulada. Trago muito ondulado aqui pra live. Então, esse aqui é pra complementar essa linha. Flirt Alert. Maravilhosa. Plena e absoluta. Olha que lindo. Olha que lindo. Esse tom de cabelo, ele não envelheceu. Perfeita. Transparência absolutamente perfeita. Quando vocês estão pensando em perfeição, Em acabamento impecável, Um produto assim, extremamente de qualidade, Com uma tecnologia empregada, Sempre seguindo as tendências dos salões internacionais, Porque essas perucas seguem as tendências dos salões internacionais, Tanto é que quando lançam alguma tendência, Já tá sendo retratada nas perucas. Então, se vocês estão pensando em tudo isso, Vocês têm que visitar uma das lojas do HD. E aí, manda aquele aviãozinho pras tuas amigas, Coloca os coraçõezinhos aqui, E aí, vai lá visitar, Olha o site, Olha as nossas redes sociais aí que vocês estão olhando, Vocês vão se apaixonar. Olha que maravilha. Gostaram dessa cor? Tá, eu vou fazer uma troca, troca rápida aqui, E vou falar pra vocês, Da importância do aroma. Ai, Eu já vou falar a cor. Essa que eu vou vestir agora, É a 1923, Que é o nosso platinato. E essa que eu tô tirando agora, É o tom 5660, Que é o nosso grisalho. São várias, várias tonalidades. Olha, que linda que fica. Acho que o loiro, Eu nasci de alma loira. Minha mãe esqueceu disso. Quando me fez, Me fez castanha. Ai, mãe, isso é uma queixa, né? E muito, muito egoísta, Minha mãe não me deu os olhos azuis, Que a minha avó tinha, Que ela tem, E que meu avô também tinha. Não, ela não me deu. Não me deu. Impressionante. Mas tudo bem. A gente dá um jeito em tudo, né? Só falta botar uma lente contato. Vou mostrar atrás. Vou mostrar atrás. Olha a transparência dela, Na corte frontal, E na divisão do cabelo, Pra ela ficar assim, Perfeitinha. Maravilhosa. Aqui atrás da meu carro, Mas olha. Que lindo. Aceita calor. Se eu quiser deixar ela mais lisinha, Posso. Porque eu acho um pecado. Tenho que dizer isso pra vocês. Mas aí, Sempre pensando, né? Em nos deixar cada vez mais bonitas, Mais empoderadas, Mais felizes, Mais alegres. Que tudo isso reflete na nossa pele, Nos nossos olhos, Nosso... Nosso estado de espírito. Eu tenho que falar pra vocês, Da importância do aroma. Quando vocês entram num lugar, E tem um aroma, Tem um perfume, Vocês não se sentem valorizadas? Vocês não se sentem bem? Vocês não se sentem... Felizes com aquilo? Porque é um cuidado. Quando a gente passa o perfume na gente, A gente se torna um pouco mais especial. Porque na realidade, Tu tá investindo em ti. Tu tá mostrando o quão diferente isso é. Cada pessoa tem um aroma. Cada pessoa tem... Com o mesmo perfume, Tem um aroma diferente. Quando a gente, por exemplo, Passa por um lugar, E tem um aroma e lembra uma infância, Uma situação boa, Alguma coisa, né? Agradável. Aquilo, Naquele exato momento, Te torna mais feliz. Tu dá um sorrisinho. Tu muda teu humor. Tu muda teu estado de espírito. E é pensando nisso, Que a gente tá lançando a Charmé. Que é a nossa linha de aromatizantes de ambiente. Tá? Olha que lindo. Maravilhoso. Da HD Culture. É exclusivo. A essência é importada. E sim, Vocês vão me perguntar que... Ah, Ele é floral. Olha... Ele lembra muito o perfume da Dolce & Gabbana, Mas não é uma cópia. Não é. Mas ele tem aquela... Aquele sofisticado. Porque eu amo o Dolce & Gabbana. Então, Por fim, Quando eu... Ai, Lindo. Os brilhos. Tudo eu gosto. Então, Ele remete um pouco isso. Não ao perfume em si, Mas todo esse glamour. E é o glamour que também é HD Culture e HD, Vick Hair. Enfim, Tudo que a gente sempre busca. Então, A gente tem O aromatizante. Que é muito legal vocês espalharem no ambiente. Ele dura no mínimo 3 horas. Tá? Quando vocês entrarem nas lojas agora, Vocês já vão perceber também. Tem também O difusor. Que vem com as palhetinhas. As palhetinhas estão aqui. O difusor. Tem também... Este aqui tem uma embalagem Pet. É uma embalagem mais simples. Pra botar no lençol também, Se vocês quiserem. Ele fixa muito nos tecidos. Então, No sofá, No lençol, Na cortina, Né? Mas, Por exemplo, Lá na loja, A gente não tem tecido. A gente tem o sofá. Mas, Enfim. Então, A gente borrifou o ambiente E ele fica. E quando a gente entra, A gente já se identifica. É sofisticado. É bom. É agradável. Eu fico feliz Quando eu sinto o aroma. Embora ele não tenha uma memória. Esse aroma específico Eu não tenho uma memória. Mas ele é tão agradável. É tão bom. Então, A gente lançou. E aí, A gente pesquisou. Muito. Olha. Foi uma infinidade De aromas diferentes. E é muito difícil de escolher. Mas, Quando a gente chegou nesse, Foi por anonimidade. Porque a equipe toda Ainda participou. E a gente também tem Esse pequenininho aqui. Que ele é pra tu colocar Na tua bolsa. Pra colocar. Enfim. Nada impede Que tu coloca em ti Na tua roupa e tudo mais. Ele não é um perfume. Ele é um aromatizante. Então, Ele tem uma duração De no mínimo Três horas. Mas não é um perfume. Enfim. Mas ele é maravilhoso. E convido vocês A irem nas lojas. E sentirem. Vocês não estão sentindo. Mas eu tenho que dizer pra vocês Que ele é maravilhoso. E convidar vocês Pra experimentarem. A gente vai ter Um coquetel Na loja do Rio. Porque eu Amanhã de manhã Já estou no Rio. Vou passar terça e quarta No Rio. E depois eu vou pra São Paulo. Passo quinta, sexta e sábado Em São Paulo. Pra esperar vocês. Pra apresentar a nossa Linha nova de aromatizantes. Pra vocês Experimentarem tudo. E o lançamento então Vai ser Na quarta-feira Dia primeiro. É. Quarta-feira, dia primeiro. Na loja do Rio. À tarde. Vai ser das duas Às dezoito e trinta. Vai ser do horário da tarde. Eu vou estar lá Pra gente tirar foto. Experimentar peruca. Fazer toda aquele Toda essa brincadeira gostosa. E é um brinde também. Vai ter a A Marcia Cáceres Vai lá. Da Sixteen. Ela vai estar lá. Ela que está na realidade Organizando tudo pra nós. E ela vai estar lá com a gente Pra brindar a vida. Que é isso que a gente tem que fazer. A felicidade. A nossa alegria. Nossos momentos bons. E é bom quando a gente se reúne Tem esse encontro com pessoas agradáveis Pessoas felizes Pessoas que estão na mesma sintonia. Minhas amigas de peruca Todas são iguais. Eu digo É o mesmo amor. O que foi, Juliana? Deram a ideia de colocar no carro. Sim, de colocar no carro Até essa pequenininha boa. Adoro quando vocês participam. Esse pequenininho é bom Pra botar na bolsa Ou botar no carro. Então tu coloca No carro vai durar bastante tempo Até porque não tem tanta Circulação de ar. Gente, maravilhoso. Vocês vão amar. Eu tenho certeza Porque eu estou apaixonada Colocar Coloco na cama Antes de deitar Ai Nossa Maravilhoso Maravilhoso Então mais um lançamento da HD Culture Junto com as tiaras Com os turbantes Vou mostrar um turbante aqui também E vai ter osso lançamento Durante o ano Porque a gente tá sempre Eu sempre pensando Em Ai, coisas que eu gosto de usar E quero falar pra todo mundo Ai Aquela alegria Aquela coisa boa De poder compartilhar E a gente tem que se sentir Sempre cada vez mais especial A gente tem que buscar Diariamente Porque tudo é um exercício E o mundo tá aí sempre Em conflito Com a nossa alegria Enfim Mas é um exercício diário O fato de tu te maquiar Botar cílios pros tios Vestir uma peruca Arrumar tua roupa É tão saudável É tão bom É tão empoderador Que as vezes a gente nem percebe Mas isso faz toda a diferença Na tua vida E nas vidas das pessoas Que estão ao teu redor Então agora o perfume Vem pra complementar isso O nosso aromatizante Charmaine Maravilhoso Ai Olha só E a Ju já tá fazendo Aqui ó Tô pensando Ai meu Deus Ela não vai deixar essa peruca E aí vão ficar aí Muito tempo E ainda não consigo mostrar o resto Porque tem muito Tem promoção Tem muita coisa hoje Então Flip alert Este meu sonho Maravilhoso Que eu me sinto Uma mulher riquíssima Empoderada Dérima com esse modelo Porque é um loiro Perfeito E aí tem várias tonalidades Como eu mostrei Grisalho A gente também tem o castanho Tem o castanho Olha Que linda Castanho com mechas Acobriadas Tem este loiro Também Um loiro Olha só Um loiro bem mais amarelado Que é tendência A gente tá pensando Sempre no cinza Olha Lindo Também E aí eu vou pra um outro modelinho Vou tirar essa aqui É, não chore Não chore Vou mostrar outro Vou pra um outro modelo Que Que é tendência agora Como eu falei do rabo longo Como eu tô falando aqui hoje Da Tata Werneck Como eu tô falando da Da Ih Falei tão dela Até esqueci Ivete Sangalo Eu vou vestir agora O chanelzinho Que elas estão usando O que é importante Num chanel Porque a gente Eu e todo mundo Acho que já pensou assim Ai vou cortar um chanel Vou ficar igual aquela lá Eu mesma já levei uma peruca Porque eu queria Que ele corte curtinho Muitos anos atrás Já veio pro salão Bem no início da minha carreira Aqui com as perucas Eu disse Ai eu quero esse corte Ela foi muito franca E eu tenho que ser franca Com vocês também A gente não tem quantidade De cabelo Pra fazer um corte chanel Como este aqui Por exemplo A gente precisa de muito cabelo E pra ter muito cabelo Deus não nos mantém Com todo aquele cabelo Dos 18 anos A gente Vai rebolando E vai tentando Sempre Brilhar em outros aspectos Que não seja só o cabelo Mas ai eu vou mostrar Com vocês uma solução Que é a peruca Que é muito fácil Porque ai tu vai vestir Em dois segundos E tu vai ter o cabelo sonhos O cabelo que tu quiser O cabelo que tu desejar O cabelo que tu tinha Enfim O corte que tu gostaria de ter Mas até não vou investir Num corte Eu vou usar uma peruca Então olha só A transparência dela É frontal E na divisão do cabelo Porque o corte foi pensado Pra ser usado Exatamente assim Se vocês querem Dividir pro outro lado Temos outros modelos Mas hoje o modelo Que eu vou trazer É a Crew Event E a touca dela Ela tem um acabamento De silicone em toda ela Olha que chanel Que chanel bafo Como diz Que lindo Olha Deixa eu mostrar aqui Por dentro A Crew Event A Crew Event Tem silicone em toda a touca Isso faz com que ela Segure e agarre Mais Tanto no teu cabelo Quanto No Se tu for carequinha Independente Dela Ela não escorrega Ela não Enfim Elas são super anatômicas Né Arejadas Elas não apertam Não esquentam Enfim Mas Elas tem esse acabamento Que são os modelos novos Que estão vindo agora Pra esse acabamento Tá brilhando ali na Ju As pessoas não estão enxergando? Tu veste uma mais escura Vou vestir mais escura Deixa eu mostrar atrás Eu tô com o meu Cabo de cabelo Aqui em cima Não sei se vai ficar feio Mas olha A louquinha bem batidinha E um chanelzinho De bico aqui Pra dar todo esse Chã Esse glamour Ai Perfeito né É Pode dizer que é perfeito Sim É Já vou falar Qual é a cor dessa aqui Maravilhosa Estilosa E vou vestir uma mais escura Vou vestir a 812 A 812 é um castanho Médio Com uma mecha Acinzentada A gente tá com muitas cores novas E essa aqui É uma delas Maravilhosa A cor que eu tava vestindo antes Era a 1621 Olha que linda essa tonalidade Ela é um pouco Ela é um pouco champanhe Maravilhosa Uma cor nova também Espera um pouco aqui Olha que fácil Que maravilhoso Chanel sempre chique Chanel sempre sofisticado Sempre fica bonito Nós temos vários modelos de chanel Mas esse aqui é o último É lançamento Maravilhoso Ai Sempre em dia meu cabelo Sempre com brilho natural Porque Porque a minha alimentação é ótima Não Não é minha alimentação Que é ótima É o cabelo Que é maravilhoso mesmo Ele já vem pronto Não preciso nem pensar em comer cenoura Ficar com o cabelo bonito Não Ele fica bonito sempre E aí a gente tem várias tonalidades Como eu mostrei Esse loiro Né 1621 Tem o 19 Que é o nosso platinado Tem o champanhe Que Tem o castanho com mecha Ruiva Nossa quantos E tem o castanho com mecha A cobrear E talvez até eu tenha o black Eu já ensei Mas talvez eu tenha o black Então Olha quantas cores Maravilhoso Maravilhoso Deixa eu tirar esse aqui Ai Vou ter que tirar esse cabelo Olha que lindo Chapadinho Maravilhoso Aceita calor também Então daqui a pouco Se tu quiser fazer uma chapinha Enfim Pode fazer Mas Ele já veio assim Lindo de natureza Agora Deixa eu mostrar pra vocês Outro Outro cabelinho Deixa eu ver aqui Tá Vamos para o cabelinho Bom Agora eu vou radicalizar Agora eu vou mostrar O cabelo da minha mãe Que minha mãe agora Aderiu a essa peruca Tá levando na malinha dela Pro janeiro Pra minha mãe vai junto E ela vai tá lá Pra encontrar com vocês É só não vai pra São Paulo Porque também Né Vai cansar Porque é puxado Pra nós assim Sair de casa E né Sair da nossa cidade Que a gente já trabalha aqui Daí a gente vai pro Rio Vai pra São Paulo E pega avião Então poupamos a mamãe Mamãe vai pra Rio Mas não vai pra São Paulo Essa vez Porque São Paulo Ela foi recentemente E aí eu vou mostrar a peruca E o cabelo Que a minha mãe tá usando Que ela agora Aderiu Se apaixonou Que é da campanha Do Dia das Mães Que é a Dream Do Ela tem transparência Na parte frontal Olha a toquinha dela Com uma arejada Olha como ela é confortável E tem vazado aqui Na parte de cima também Não é nada engessado Nada rígido Ela é totalmente arejada E confortável Elástica E olha aqui Coisa mais linda Ela é da Eva Gabor Ela tem uma nuance Né Mais escura na raiz E é toda volteadinha Na toca dela E esse volteadinho Ele não vai alisar A menos claro Que tu fique Puxando Enfim Ela não aceita calor E ela Não Eu adoro esse volume Olha aqui Eu já usaria assim Maravilhosa Olha que luxo Isso aqui Ah Meu Deus Maravilhosa Cuidado Posso dividir ela Para um lado Para o outro O que que ela é importante Ela tem a transparência frontal Porque é justamente isso Afastei aqui os cabelos E ela não tem transparência Aqui porque é um volume Bem alto Se ela é chanel Ela precisa ter transparência Assim é empírico Que ela tenha Nesse caso aqui Já dispensa um pouco E ela fica Absolutamente perfeita Olha que linda Ah É vagabora Ela tem uma raiz Um pouco mais Deixa eu falar para vocês É vagabora Raquel Elche que eu falo Eu falo de hairdo aqui São as marcas Raquel Elche é uma Suícone Né Dos anos 70 Aquela atriz maravilhosa Que descobriu Que ela Sem cabeleireiro Sem maquiadora Ela não poderia sair de casa Naquela época Nossa Então Ela foi Investiu Na ideia das perucas Hoje ela assina Uma linha De perucas Da De uma fábrica E nós representamos Cinco marcas deles A Eva Gabor Que já veio antes Da Raquel Elche Tem mais de 5 anos A 50 anos A marca da Eva Gabor E a Raquel Elche Que vem em seguida Depois nós temos Hairdu Que é uma linha jovem E tudo mais Cada uma tem Sua característica Tem o seu fio específico São fios exclusivos Patenteados Diferentes de qualquer outro Que vocês viram no mercado Não existe nada parecido É número 1 no mundo Em qualidade Em estilo Em perfeição E é por isso Que eu venho aqui Mostrar essas maravilhas Pra vocês E dizer pra vocês Que querem ficar lindas Maravilhosas Não basta a gente pensar Em Ah, vou comprar roupa Vou comprar bolsa Não, às vezes não é isso Que vai brilhar no teu look É o cabelo Claro que a maquiagem é importante Né E eu falo sempre da maquiagem Porque Porque é uma terapia Na frente do espelho É a gente Ah, hoje em dia Com a maquiagem Tu faz uma maçã do rosto Tu afina o nariz Tu aumenta o teu olho Tu diminui o olho Tu faz qualquer coisa Entra lá no YouTube Dá uma olhada Lá tem um monte de dicas Mas o cabelo Mas o cabelo Se nos falta quantidade Se nos falta volume Se simplesmente Como é o meu caso Eu não tenho tempo E nem paciência Pra arrumar meu cabelo Porque eu sei Que se eu fizer uma escova Eu vou sair ali na esquina E acabou Chegou no final do dia Parecendo assim Esfarrapada Parece que eu brinquei Com um gato Peruca E aplique E aí a gente tem Uma infinidade De modelos E tonalidades A pronta entrega Pra vocês Basta visitar Uma das lojas Ou então Falar ali nos nossos Contatos No WhatsApp E aí Eu vou atualizar vocês Porque a gente Tá com uma promoção Até amanhã Dia 31 Que é as seguintes Condições de pagamento A gente tem 15% No Pix Ou depósito Isso não incide Em cima de outras promoções E temos 12 vezes A partir de 2 mil reais Compras a partir De 2 mil reais A partir do dia Primeiro Vai ser 12% De desconto No Pix Ou depósito E Que é o incide Em cima de outras promoções E 10 vezes A partir de 2 mil reais Então a gente tem Até o dia de amanhã Pra vocês Aproveitarem isso E dia 1º Eu encontro com vocês Na Loja do Rio Pra esse convite Que eu vou ter Nas minhas redes sociais E na VHD Nesse nosso encontro Com a Marcia Cazares Da Sixteen E se vocês não conhecem O perfil dela Vocês acessem Porque tem várias dicas De receita E tudo Ela é muito mais habilidosa Na cozinha do que eu Eu fico babando Com as receitas dela As dicas E moda Marcia é um luxo Uma amiga muito querida E também uma apaixonada Pelos nossos acessórios Então a gente vai fazer Então a gente vai fazer esse Nosso encontro aí Com as amigas da Marcia E com vocês todas lá Tá bom? Quarta-feira Na Loja do Rio de Janeiro A tarde Tá? Vestir outras cores Vou vestir outras cores Então Eu tenho a black Dessa Dindu E tenho a castanha Vou vestir a castanha Então aqui Pra vocês verem Deixa eu ver Não Vou vestir a black Tá? Olha Vou vestir a black Vou direto para o black Olha que linda que é Maravilhosa Pra quem gosta de um cabelinho É uma cor um pouco mais fechada Não tem tanta Essa aqui é uma cor Que não tem nuances Olha que linda Maravilhosa Claro que se tu quiser baixar o volume Tu pode baixar o volume Mas aí tu tem outros modelos Eu vou mostrar outros modelos aqui Que tu pode baixar o volume Que ele já vem com menos volume Mas a Dindu Ela é pra ser usada assim E quando tu lavar E aí eu recomendo o seguinte Lava com o nosso shampoo E o nosso condicionador Nossa linha exclusiva Wig Perfeita Da HD McHair Que ele tem ceramidas Ele é ótimo Deixa o fio bem soltinho E bem leve Se tu tem uma peruca mais longa Enfim Ou se tu quer pentear Quer manter sempre o brilho Porque a poluição oxida o nosso fio Seu super natural A gente tem o nosso gloss Que daí tu aplica Ele não deixa engordurado Não deixa melequento Não deixa pegajoso Não deixa as coisas Não E aí tu vai ter o fio sempre solto Quando a gente vai fazer escova Nos modelos que aceitam calor Usa porque ele é protetor térmico E aí a gente recomenda ele E a gente recomenda ele Porque claro A gente faz testes E tudo mais Antes de falar aqui Se tu quiseres um spray Quem gosta de spray Gosta do cabelo Por exemplo Quero deixar essa ponta aqui Lá em cima Ele Tu pode usar o spray E ela vai sempre se manter lá em cima E o spray que a gente recomenda Esse aqui é uma embalagem grande Mas tem pequena É este aqui Que a gente Que é o toque suave E tem Nas lojas às vezes Por ser estados diferentes Tem a cor de embalagem diferente Mas é este aqui Deixa eu mostrar pra vocês também Porque esses dias Eu tava aqui na live falando Ai cadê meu suporte Cadê meu suporte Claro onde é que tá meu suporte Embaixo da minha peruca Então Eu já peguei o baixo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Quando a gente lava a peruca A gente coloca nesse suporte aqui Tá É exclusivo também Da loja Porque ele deixa Ele é vazadinho Então vai secar Tá Não vai ficar úmida Se tu tira Chega em casa Tira a peruca Deixa secar ali da mesma forma Ai tu quer guardar no teu armário Enfim Eu tenho aqui Eu vou falar pra vocês A minha avó falava alemão né E ela falava schrank Então O armário que ela tem Eu tenho o armário dela até hoje né Eu mandei restaurar E tá aqui Eu tenho os dois armários dela Então perfeito Então em cima do schrank Da minha avó Tem todas as minhas cabecinhas Com as minhas perucas Porque eu não tenho que reformar O meu armário Porque eu me amudei faz um ano Você cara faz coisa Pois então Então no schrank da minha avó Tá lá As minhas cabecinhas De isopor Com todas as perucas Eu lavo Deixo naquele suporte Depois eu ponho aqui E aí eu tenho lá Várias amigas Que eu digo Porque todas elas Tem umas que até tem blush A gente faz loucuras Quando a gente não tem o que fazer A gente envela Graças a Deus Graças a Deus Mas enfim Então eu tenho todas as cabecinhas Lá com as perucas E tal E aí deixo elas todas Bonitinhas organizadas Quando eu quero Eu tiro Põe Estão sempre lindas Tem o saquinho Que como eu falei Eu coloco ali Os meus acessórios Enfim Quando eu vou viajar agora Eu coloco todos os saquinhos Mas um trivial Eu deixo em casa Daquela forma Que foi Vestir a castanha Vestir a castanha Tá Vou vestir a brindu Castanha Já vou Já vou pra outras Porque tem muita coisa Aqui vocês conseguem Enxergar melhor Claro na loira Mais ainda Porque o fundo Enfim é mais escuro Mas olha que linda E essa onda Já pensou Que tu não precisa Mais fazer bobs Já pensou Que tu vai lavar Tu vai sacudir A peruca Ela vai continuar assim Isso é maravilhoso Tu vai viajar Não interessa Pra onde tu for Tu vai pegar a peruca Vai sacudir E olha só Ela combina até Com a minha cor de pele É que a minha cor de pele Está assim Deixa eu explicar pra vocês Maravilhosa Com essa cutis Essa tês Incrível Por causa do charme Porque daí me remete Tantas recordações boas Assim Ai Então eu tô assim Viçosa Como se diz Não A gente tá sempre procurando Ser cada vez mais feliz Eu manter a felicidade Porque isso é sanidade mental É isso que a gente precisa E aí Um cabelo como esse Empodera A gente muito mais Feliz Plena Absoluta Sente a última bolachinha do pacote Porque tu é A última bolachinha do pacote Maravilhosa Vou ter que tirar Deixa eu só dizer pra vocês A cor dessa Deixa eu tirar ela Pra gente mostrar a cor Essa é 829 Castanho comércio Acobreadas E agora eu aqui Sem moral Pra falar com vocês Bom Aí vou mostrar Também Um outro modelinho Mais curto Na ideia de que Se tu não quer tanto volume Então ok Temos um modelo mais curto Que também é da linda Da é Vagabora Abscale Essa aqui A cor que eu vesti Vai ser 630 Ela tem transparência frontal E na divisão do cabelo Toda ela super Olha Olha que conforto Maravilhosa Gente as perucas Hoje Elas são um acessório De beleza Elas compõem O teu estilo Como uma roupa Como a cor que tu usa Como o colar que tu usa Como o brinco que tu usa Tudo isso compõe O teu estilo Só que eu vou dizer pra vocês Que é de uma maneira Muito mais impressionante Do que qualquer acessório Não adianta a gente Botar um casaco de pele Que tá com o cabelo Com aquele rabinho Que eu tava aqui Não vai causar Agora se tu tá com uma peruca Dessa Tu pode tá com um vestidinho Basiquérrimo Minha filha Que isso tu tá se causando E aí A gente não precisa nem se preocupar Se vai chover Se vai ventar Ou enfim Vai tá sempre lindo Ó Transparência perfeita E Maravilhosa Deixa eu mostrar atrás Pra vocês Aqui tá meu rabinho Olha A nuca é batidinha Importante esse acabamento De todas elas Elas tem a nuca batida E também O fio Ele é muito leve Então ele não fica grosseiro Ele não fica pesado Ele fica Levíssimo Levíssimo Bateu um vento Ou eu Dei umas gargalhadas Enfim Meu cabelo está Ai maravilhoso Aí tu pode vir com a tua escova A gente tem lá nas lojas Essa escova Que é a que eu recomendo Mas se tu tem em casa Alguma parecida Ela tem aquelas pontinhas ali E ela é bem espaçadinha Que é pra dar como esse toque aqui Dos dedos Porque fica mais natural Do que aquela coisa Chapada E também na bolsa Leva uma escovinha como essa Importante lavar a peruca Importante passar a escova Muito importante As nossas recomendações Estão todas na tampa da caixa Eu tenho caixa aqui Pra mostrar agora pra vocês Mas é importante você seguir Nas instruções Que são básicas Simples Não precisa levar na loja Pra lavar Não Faz tudo em casa Lava de noite De manhã tá seca Tudo pra facilitar O teu dia a dia E pra que tu fique Muito mais bonita Mas de uma forma Muito simples E muito prática Faz o investimento Na peruca Olha quantas vezes Tu vai usar essa peruca Filha Tem clientes que tem As perucas impecáveis Há dois, três anos Isso tudo caro Tu tem que lavar Enfim, como eu falei Poluição Acaba com o nosso cabelo E acaba com o cabelo da peruca também Oxida Deixar opaca Então a gente precisa lavar Precisa um gloss De vez em quando Nesse aqui que eu falei Lavar com o shampoo Que a gente tem Que a gente oferece pra vocês Enfim Quer usar um de casa Pode usar O importante é que tu lave Mas esse shampoo É muito bom E o valor dele É tão mais acessível Que qualquer um Que tu compras no mercado Então a gente procura ter Produtos que te cerquem De qualidade Mas que são super acessíveis Tá? Pra que você cause sempre Maravilhosa Bom, modelinho Esse modelinho Opscale Tem várias tonalidades Toma uns mel Castanho Tem ruivo Tem uma infinidade Mas eu já vou pular Pra um outro modelo Porque senão Acho que eu não sei Se eu vou conseguir voltar Volto Se eu vou pra outro modelo Tá bom? Tá só mais uma cor Mais uma cor? Então vou botar Essa aqui ó Vou botar a cor 1214 Não, vou botar a mel Que eu peguei essa ali Porque eu acho que vai Aparece mais Essa aqui na tela Então vamos lá Essa mel aqui É a 1416 Adora os cabelados Eu vou mostrar a promoção Ainda hoje E também a gente tem Lançamento de cores Tons novos Na nossa maquiagem capilar Já vou falar também Perfeito Maravilhosa Pode puxar essa suicinha aqui Pra dar uma afinada no rosto Já mascara aquelas ruguinhas Maravilhosa Ou então pode botar Atrás da orelha Se tu quiser Fica mais jovem também Isso depende muito do estilo Do jeito que tu quer usar Pode fazer um tupetão É uma coisa bem poderosa Ou então Baixar, baixar, baixar Olha que linda que fica O importante é tu dar O teu toque A peruca Ela muda de pessoa Pra pessoa Eu visto aqui Faço isso Aí tu vai chegar em casa Tu vai vestir ela assim Vai dizer Ah, mas não é a mesma Não, é a mesma Dá o teu jeitinho Dá o teu toque Eu aqui que tô maquiada Com cílios Cílios poderosos Que a gente tem lá na loja Né? Então Vai dando o teu toque Vai dando o teu estilo Deixa eu mostrar pra vocês A gente tem duas maquiagens capilar Que são fantásticas Que fazem muito sucesso E que funcionam demais Eu vou falar uma pincelada Aqui delas Porque eu já mostrei outras vezes Mas durante a semana A gente vai mostrar pra vocês Como ele funciona Então Eu tenho o Hair Building Hair Building O que que é? Deixa eu ver se ele tá aberto aqui É uma maquiagem capilar Com É com nanotecnologia Então É uma fibra de algodão A gente oferece aqui Nessas embalagens Tipo um saleirinho Tá vendo? Então é uma fibra de algodão Com colorante O que que ele faz? Quando tu tem uma rarefação Ou Enfim Uma região que tem menos cabelo Tu vai aplicar ele E ele vai expandir Vai dar a impressão Que cresceu o cabelo Justamente Porque ele tem o colorante Que é próximo A cor do teu cabelo Muito parecido Enfim A mesma E tem a fibra de algodão E como ele tá nanotecnologia Ele agarra na cutícula do cabelo E ele dá essa expandida Então o que que acontece? A gente recebeu cores novas Tá? Então a gente tem Uma gama enorme de tonalidades Que vão ficar Muito próximos do teu cabelo A gente também tem o grisalho A gente tem agora o avermelhado A gente tem uma afinidade de coisas Ele vem nessa embalagenzinha A gente vende pelo site Ou também Nas lojas Ou pelo whatsapp O que foi? Mostrar atrás Mostrar isso aqui atrás? Eu fio preocupado Sempre que vocês vão ficar impressionados Com o meu rabo Mas é que eu não uso assim Né? Eu aqui na live Tenho que fazer uma coisa Meio rápida Meio dinâmica E a gente tem A outra Aquela maquiagem capilar É pra rarefação Pra áreas que tu não tem cabelo Pra cobrir Mas com uma impressão Muito natural Muito natural Agora este aqui Não Este aqui É pra cobrir fio branco Mas de uma forma Também muito natural Que não fique brilhoso Nem melequento Nem grudento Nem nada As coisas de batom Antigamente Rimos Esquece gente Estamos em outro Patamar Com nanotecnologia Garra na cutícula Do teu cabelo E ele é aplicado Com este pincelzinho Eu uso muito Quando Eu inevitavelmente Me dou por conta Que eu tô com os fios brancos E nem marquei salão E tal Aquela coisa Ah quero arrastar mais uma semana Enfim Tô com raiva Porque eu acabei de pintar E aí já tem cabelo branco Enfim É isso Ou então Até se eu gosto De usar alguma coisa assim Tenho aqui Uns fiozinhos brancos Já aplico também Mesmo usando peruca Eu Enfim Eu uso muito Tá Também se o teu cabelo Tá grisalho Tá muito esbranquiçado Ou tá muito loiro Tu pode fazer mechas escuras nele Ele não vai sair com a mão Ele só vai sair Os dois produtos Que eu tô falando Só saem com o shampoo Quando tu lava com o shampoo Senão ele não vai sair Não vai ser removido Aí me perguntou assim Ah não vai sair na chuva Mas que tipo de chuva Que tu vai ter que sair Pra isso sair Né Porque tu vai ter que apanhar Tu vai ter que ter uma chuva Que corra a água E eu Sinceramente Não ando mais Correndo a chuva Então ele não sai Tu não precisa te preocupar com isso Tá Ele é realmente Muito tranquilo Nesse quesito E a gente recebeu agora Tonalidades novas Então se tu já usava Procura lá com o teu consultor Saber quais tonalidades Tonalidades novas Que chegaram Porque eu tenho aqui Outras Que são maravilhosas E é um produto que dura Pelo menos 70 aplicações Olha os meus Eu tenho um Eu tenho um de cada cor Na realidade Porque eu usava loiro Eu tenho até hoje Eu uso até hoje Eu nunca precisei Pegar outro Comprar outro na loja Porque ele dura muito Tá É maravilhoso E aí como eu falei Ele não tem aparência Não fica aparecendo Não fica brilhoso Não fica melequento E ele é Super natural Tá Agarrado no cutíbulo do cabelo E não sai com toque da mão Tá bom Esse aqui Ele Acho que Tá carregando Tá Tá carregando Então Ele não vai ter Essa Tu não vai ter Essa aparência Que não seja natural Não Realmente é muito natural Não é tecnologia De tecnologia Em tudo que a gente fala Mas eu estou apaixonada Por essa minha peruca Bagunçada Aqui Tô me achando Incrível Imagina que pra fazer isso Eu preciso fazer escova Eu tenho que estar com Minha pintura em dia Eu tenho que estar com Um corte em dia Eu tenho que ter cabelo Que eu vou ter que Sei lá Rezar muito Pra que esse cabelo Apareça e cresça Na minha cabeça Porque eu não tenho Essa quantidade de cabelo E até porque O meu cabelo Ele é crespo Enfim Aí eu faço aquelas De vez em quando Uma vez por ano Faço aqueles alisamentos Aí meu cabelo Não tem assim Não fica assim Vaporoso aqui Ele vai ficar Pofte Caindo assim Então É peruca Peruca Eu só tô Afim de pegar Essa peruca Pra mim Vou escondê-la aqui Mas então Upscale E esse aqui O modelinho Da Eva Gabor Tá Ju Correndo então Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Agora Outro modelinho Da Hacker Hacker Welch Essa cor aqui Que eu vou vestir É a cor 1923 Esse aqui é um chanel Hoje eu tô muito no chanel Tem transparência Na parte frontal E na divisão Do cabelo E ela Também tem silicone Em toda a touca Tá O que é muito confortável Enfim São todas aleijadas E ela tem uma quantidade Maior de cabelo E um caimento Diferente do chanel Que eu vesti Antes da Cura Event Por quê? Porque ela tem camadas Então Olha só Ela tem essa franja Mais longa E essa franja Ela é assim Gente Tu vai vestir Ela vai ficar assim Maravilhosa Escandalosa Olha Olha que luxo Maravilhosa Maravilhosa Aí Quero Arrebentar Um dia Eu tava entrando Até E um amigo meu Foi e me filmou E eu estava assim Com essa peruca Loira Maravilhosa Bafo Olha a transparência Que luxo E aí eu usei Um dos nossos turbantes Também na HD Culture Também exclusivos Olha o que é Esse acabamento Por dentro Sempre tem que mostrar isso aqui Olha esse acabamento Por dentro Isso aqui tudo É confeccionado aqui No Rio Grande do Sul Olha Bordado um a um A gente tem vários modelos De turbante Vou mostrar só esse aqui Pra vocês verem E aí minha filha Olha este brilho todo Ai eu gosto de brilho né Olha aqui Olha que luxo Pra usar com esta peruca Pra usar com teu cabelo Enfim Ai coisa Vai pra gramada E canela Indispensável Tu levar um turbante Para o teu dia a dia Nesse frio Que tá fazendo agora Então este aqui É um dos nossos turbantes Da nossa linha HD Culture Até nem botei o valor ali Porque eu falei Com a Júlia Que eu ia mostrar Algumas coisas mais E a Júlia Né Coitada Corre atrás Que eu tô se mostrando Mas olha que coisa maravilhosa Vou vestir outra cor Pra vocês verem rapidinho Vou vestir aqui Uma castanha Pra mostrar aqui Outra cor Nós temos toda a grade de cores Ela aceita calor Daqui a pouquinho Tu Ai cansei Quero deixá-la mais lisa Quero virar as pontas Pra fora Usa aquele nosso Protetor térmico aqui Ih cadê E daí Dá o teu toque Teu jeitinho Tá As perucas Por serem sintéticas Dessas aqui Elas não caem Naquele rol De ai vai ficar Que nem uma boneca Eu não vou conseguir Pentear Não gente Não Isso não existe Nesses fios aqui Nessa qualidade Aqui isso não acontece Tá Tu pode fazer escova Tu deve lavar Tu pode fazer escova Nas pontas Ai a ponta Ficou amassadinha Faz escova Ela vai ficar natural De novo Vai ficar linda E maravilhosa Olha que linda Olha que natural E ela tem essa naturalidade Por ser essas camadas Então ela fica Mais linda ainda Apaixonada Nice move Esse aqui Esse aqui é oitocentos e vinte e nove E antes Eu vesti A Dezenove e vinte e três Tem outras tonalidades Enfim Eu não vou entrar aqui No mérito de todas elas Porque agora Eu vou pular Para a promoção Para a promoção Então tá O nome De duas promoções Aqui é muito próximo Então Eu vou Se for falar E vocês vão olhar ali Pra vocês não fazerem confusão A primeira Que eu vou mostrar É a Eu até vou ler Pra fazer garfo Aqui Só eu A Textured cut Textured cut Da Hairdu Tá É essa aqui Com Construção A máquina Básica A minha arejada Aceita calor também Se eu quiser secar ela Enfim E essa cor aqui Que eu vou vestir É a cor 1488SS Ela é um corte pixie O corte pixie Ele é Super Super Necessário Assim como Tudo em preto Sabe Então Esse corte também é Super necessário Olha que graça Que ele é Eu vou botar assim Para baixo Como ele tem Essa raiz escura Ele fica mais natural Fica mais bonito Olha o caso A nuca bem batidinha Bem coladinha Claro que aqui Tá meu Ovinho Mas olha que graça Que é Um amor Tá 1488SS Textured Cut Tá com 40% De desconto É ali Então o valor E como eu falei Para vocês Não esqueçam Que a gente tem Essa promoção Né Que eu falei antes Até amanhã Dia 31 Depois nós começamos Promoção de condição De pagamento Essa promoção Ela vai até Segunda-feira que vem Na próxima live Olha Eu tenho também Na cor 25 Que é um pouco Mais aloirado Deste modelinho Que eu estou usando Tem na cor 10 Que é um castanho Que eu adoro Olha Não Eu nem vou vestir Porque eu tenho vestido E tem também Ai Esse ruivo aqui Maravilhoso Ai Eu achei Errado O ruivo Ele puxa um pouco Para o castanho Mas ele tem Essa nuance Mais moderna Olha aqui Olha que lindo Bem mexadinha Adoro O ruivo Tu tem que ter No teu guarda-roupa Vai botar uma roupa lá Verde Enfim Eu adoro com verde Sempre falo verde Maravilhoso Ai Vou tirar ela Para vocês não fazerem Confusão Nós temos outra Promoção De um modelo Com um nome Bem parecido Mas um modelo diferente E é da linha Da Raquel Welch Que é A Texture Me 40% de desconto Também E é um modelo Que tem transparência Na parte frontal Tá E ela é Um chanel Bem curto Olha aqui Tem a franja lateral Com a parte aqui do lado Mais longuinha O que dá também Uma afinada no rosto Luxo Também a luta bem Batidinha Olha que graça Posso botar atrás da orelha Se eu quiser Mostra atrás por favor Atrás Acabei de mostrar Vou deixar Também um lado Ah E vou botar Quem não me segue Me segue nas minhas redes sociais Vou fazer aqui Um videozinho Falando dos brincos Aqueles longos Aqui Ficam lindos Eu não uso na live Porque eu troco muito Daí eu vou perder os brincos Mas aqueles brincos Aqui na lateral Com bastante brilho Ficam lindos E vocês podem usar Com a peruca assim Atrás da orelha Fica um charme Um charme Um charme Eu já encontrei Umas clientes também Usando lá na loja Maravilhosa Aí vocês entram Nas redes sociais E vocês vão Vão ver Eu fazendo o vídeo Tudo que é tendência Tudo que é coisa Eu tento trazer Pra mostrar pra vocês Além, claro, das perucas Que sempre que chega novidade Eu faço vídeos E mostro E mostro O meu dia a dia Com as perucas E meus cachorros Meus peixes Minha praia Aqui em casa Olha Essa aqui É a cor 5660 Também Esse é um modelinho Que não aceita calor Até porque ele É curto Não precisa E é Da linha Da Raquel Welch Olha que chique Maravilhoso Texture Me Da Raquel Welch Tá bom? Tá na promoção Até segunda-feira Semana que vem Tá? Agora Eu vou mostrar A promoção De dois modelos De um modelo Da Revlon Vocês sabem Que a fábrica da Revlon Fechou Eu sempre falo aqui A gente tem um lote ainda E aí A gente Tá liquidando Na maioria É 50% de desconto Vocês encontram Nas lojas Eu tenho aqui Um modelo Que a gente tá dando 60% de desconto Que é um modelo Maravilhoso Que é o A Reley Olha só Ela é toda Full lace Esse aqui É um tom Olha Parte frontal também E ele é Um chanelzinho Da Revlon A Revlon Que também Era maravilhosa Enfim Mas Não é A Raquel Welch Por exemplo Né? A Raquel Welch É a número 1 É tudo É tudo Eu tenho que dizer Para vocês Que é tudo Ai eu amo Tipo achar Mas a Revlon Ela é ótima Cumpre muito bem Seu papel E esse modelinho Aqui Quando eu vi Eu disse Eu tenho que levar Na live Para mostrar Tem só duas cores Eu vou vestir As duas cores Para vocês Para vocês verem Aqui Tá? E ela tem Transparência Um chanelzinho Maravilhoso Se tu não usou Peruca ainda E está pensando Claro que eu já diria Assim Te atira Numa upstage Numa cinestile Modelos que vocês Vão ver em outras Lives aqui Que eu falo Bastante Que são os top 10 Mas se tu está Sei Não sei Então começa Por uma promoção Que tu vai Realmente se apaixonar Depois tu vai Para os modelos Top Com as cores Mais maravilhosas E aí minha filha Que vício Tu não vai largar mais isso Porque não existe Praticidade maior No nosso dia a dia Do que a peruca E não existe Efeito E não existe Forma mais Real De tu criar Um estilo Do que a peruca A peruca é essencial Na nossa vida Moderna Na nossa vida de hoje Justamente porque Ele se repaginou Em todas essas décadas Se repaginou Para um produto Tão natural Tão perfeito E tão impactante Como é A peruca hoje Deixa eu mostrar Atrás Para vocês Olha Que linda Né E não existe Mais mulher infeliz Existe mulher Com mal cuidado Não está se cuidando Não está se dando Aquele devido tempo Então Vamos lá Vamos lá Vamos se arrumar Vamos se sentir feliz Vamos botar um brinco Vamos botar um batom Né Botar peruca Vamos lá Vou mostrar Para vocês A outra coisa Esse aqui é o ruivo E depois Eu vou mostrar Se vocês estão Me seguindo Nas redes sociais Enfim Vocês já automaticamente Estão seguindo A HD aqui Vocês Esse modelinho Aqui Deixa eu falar Para vocês Esses aqui São duas Que estão em Porto Alegre Eu não tenho certeza Se esse modelo Especificamente Tem em Rio e São Paulo Mas tem outras Perucas lá também Vocês podem ir na loja Perguntar Ou vocês perguntem No WhatsApp Porque daí A gente consegue Né Elas conseguem Atender vocês Pelo WhatsApp Tá Nas demais Nesses demais modelos Que eu mostrei Todos tem Em todas as lojas Tudo que tem Numa tem na outra Tudo igual Sempre a mesma coisa Só casos como esse Que realmente é Saúde de estoque Pode ter alguma variação Mas Prometo que devo ter Deixa eu falar Para vocês Está chegando O final da live E Quem me segue Aqui nas minhas Redes sociais Ou nas redes sociais Da HD Pera aí Na outra live Eu quase morri Por cima Mas agora não Não A gente vai fazer O evento Então quarta-feira Vocês estão todas Convidadas Eu vou estar lá Eu, minha mãe A Júlia Para abraçar vocês Para a gente tirar foto Para a gente comemorar Celebrar a vida Celebrar o charme Tudo isso Eu vou esperar vocês E se vocês não puderem Acompanhem Nas nossas redes sociais Eu vou começar a tossir Que a gente vai mostrar Tudo isso para vocês Vou deixar um beijo grande Vou começar a tossir agora E encontro vocês Encontro vocês A live Da semana que vem Ou Na loja do Rio E São Paulo Que essa semana Eu vou estar viajando Beijo Tchau 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 Tchau